Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem eu vos falo é a Geozinha e vim aqui abrir com vocês as essências do Koa. Eu até estava acordada depois da atualização e tal, mas deixei para abrir no dia seguinte. E vamos lá, agora, ok? Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui, mais alguma para frente. Eu estava com 140 dados ontem e aí decidi rodar alguns para pegar mais algumas essências e vamos lá, ok? Primeiro deixa eu só abrir aqui essas quatro. E vamos lá, vou abrir as nove, tá? Depois eu vou abrir de 10 em 10, ok? Vamos lá. Igual. Ok. Sem fragmentos ainda. Hum, que bonito. Chame do loiro. Agora eu vou começar de 10 em 10, ok? Ai, muito bonito. Então vamos lá. Vamos lá. Nossa, feio demais. Esse capacete dele está muito engraçado. Ok. Não veio nada ainda. Eu já abri. Já abri 39. Uau. Vamos lá. Vamos lá. Ok. 49. Essências. E nada, nenhum. Se fosse para abrir só com as que eu ganhei, eu não tinha ganhado absolutamente nada. Ganhei o Visito Violinista. Então eu já tinha ganhado. Nem vi. Entendeu? Então, não ia ganhar nada. Ia acabar por aí. E tchau, gente. E acabou. Não ia ganhar nada. Meio lixado, né? Bora lá, então. Eu vou abrir só mais 60. Que é o que eu tenho aqui de Ecos e acabou. Ok? Vamos lá. Uou. Caraca. 59. Vou fazer assim. Ah, é claro, né, Jô. Olha a boa, vem aí da Precious. Ah, Jôzinha, mas você falou que não gostou dela. Eu não gostei realmente, mas é a Precious, né? Gostei. Amei. Agora, se fosse pra escolher, eu acho que eu gostaria da Barmaid, cara. Vamos lá ver se a gente consegue da Barmaid. Outra. Gente. Já tem skin feia. Opa. Por favor, Barmaid. Olha o diabo de acrobato. Tinha que ser, né? Acho que acabou. Acho que agora não ganha mais nada, né? Porra! Porra! Caralho! Aí! Caceta! Né? Fica engonhando pra dar e quando dá, dá logo duas seguidas, né? Eita, caralho! Nossa, eu não queria nem abrir mais. Não queria nem abrir mais nada. Mas vamos lá, né? Que eu sei que eu vou gastar depois. Aproveita e gasto logo em vídeo. Ah, meu coração. Ah, meu coração. Meu coração não aguenta. Mas sacanagem. Eu abri 49, não veio nada nas 49. Sacanagem. Tá, bora. Agora só mais 10. E acabou. E tudo igual. Dá pra abrir mais um. E acabou. Pronto. Eu abri 121 ao todo. E peguei a skin da Barmaid, a skin da Precious e a skin do Acrobata. Tá ótimo. Pra mim, tá ótimo. Contando que eu só fui pegar uma skin com 60. E depois, com mais 60, eu peguei duas. Né? Então tá... Tá perfeito. Já vou pedir pro Gwendoly colocar aqui a senha. Porque eu não quero mais rodar nada. Eu não quero abrir nada. E... É mais forte do que eu. Então vamos lá. Vamos lá ver a skin da Precious. Ela tá muito engraçada. Tá muito vestida. E a Barmaid. Cadê a Barmaid, gente? Olha, saiu um fogo ali. Que legal. E vamos ver o Acrobata. Saiu um arzinho ali também. Então é isso, pessoal. Me deixem saber nos comentários o que vocês ganharam, tá? Se vocês ganharam alguma coisa nas primeiras essências, né? Que vocês tinham. Porque eu, com 49, não ganhei nada. Achei um absurdo. Mas, em compensação, com 121, eu ganhei 3. Então, acho que foi bom. Mas imagina se eu não tivesse... Se eu não pudesse abrir mais. Eu não ia ganhar nada. E isso é muito chato. Sinceramente. Muito chato mesmo. Então é isso. É... Óbvio, eu vou trazer gameplay pra vocês dessas skins, tá? Ao longo dos dias. Só que, entretanto, eu vou... Talvez intercalando com alguns quadros que ainda tem no canal. Mas é isso. Um grande beijo pra todos vocês. E até a próxima. Tchau!